Olá, sejam muito bem-vindos ao Prolongamento do Suporte Beleza. Hoje vamos ter o mesmo convidado, hoje vamos ter o mesmo convidado, agora já sei a marca para ali, hoje vamos ter o mesmo convidado, que vai ser o Ucra, com um bocadinho mais galhofa e quem sabe, se ele não nos proporciona, uma table dance no final. Ai, uma table dance, pois é. Temos então perguntas de resposta rápida, que eventualmente vão ficando mais esquisitas e também mais difíceis de responder. Bom, então estou a dizer isto só para assustar o Ucra. Vamos lá. Ucra, bora lá? Bora. Então, Ucra, a primeira pergunta é se já cumpriste o teu desejo de ir a uma largar de toros com o fato do Borat? Não, ainda não. Mas vai acontecer. Quando isto abrir, talvez. Tem que estar bem a pergunta aí, não é isso? Tem que estar bem fisicamente, não é? Para correr à frente de um touro, não é fácil. Claro, claro, claro. Imaginamos que sim. Sim, o importante não é estar protegido, é só estar bem fisicamente, não é? Exato. Portanto, para proteção, o que é que ele leva ao fato do Borat? Ai, Ucra, a pior partida que tu fizeste foi pôr um vibrador na mala de um colega que foi descoberto no aeroporto? Ou a pior é uma que nós ainda não sabemos que tu fizeste? Não, já fiz várias engraçadas. Algumas não me vou lembrando, não é? Quando estou com amigos é que eles tocam no assunto e vem uma cabeça, porque é tanta história que já tenho. Mas a do vibrador foi a que ficou mais na memória das pessoas e que me deu mais gosto de fazer. Eu gosto quando ele diz, já preguei muitas engraçadas, mas é do lado do Ucra, não é? Imaginam o que é que é? Eu estou no aeroporto, muito bem, muito tranquilo, de repente vai a senhora, olha, você tem aqui uma coisa, o que é que é? Um copo? Não, não, é um vibrador. Já te pregaram partidas a ti, Ucra? Já, eu até contei essas histórias há uns tempos atrás, que foi o doutor no Rio lá, que me meteu, afinal, nos tomates, não sei se posso falar ou não de tomates, mas já disse. Podes tudo, podes tudo. Pronto, e eu vou contar a história, foi, nós, o doutor não tinha estado no dia, nós tínhamos jogado contra o nacional, penso que era num domingo e no sábado nós estávamos no departamento médico e tínhamos um fisioterapeuta que era o Luís e eu disse, olha, Luís, olha, a primeira coisa que o doutor amanhã vai fazer é tocar nos tomates e ele disse assim, ah, não me acredito que consegues fazer isso. Eu disse, então vamos ver, amanhã vais ver o que é que o doutor vai fazer. Entretanto, no dia seguinte cheguei, cheguei tipo a mancar ao balneário e o doutor virou-se para mim e disse, olha, o crente, ah, o que é que tens? Eu disse, olha, estou com muitas dores, não consigo andar, veja-me isto porque tenho uma dor-te muito desconfortável, ele disse, então olha, deita-te aí, tira as calças e deita-te aí na Marquesa que eu só vou buscar a luva. Entretanto, ele foi buscar a luva, começou-me a mexer e eu comecei e deixei-o estar um bocadinho a mexer, né, porque eu estava a gostar, até estava a gostar, entretanto, eu comecei-me a rir e ele disse, estás a rir daqui? Eu disse, doutor, eu fiz uma aposta com o Luís, a primeira coisa que você iria fazer quando eu chegasse ao balneário era tocar-me nos tomates e começámos todos a rir e ele disse, olha, quem ri por último ri melhor e entretanto, eu puxei os boxers para cima, puxei as calças e deixei-me estar deitado na Marquesa, ali a falar e entretanto começou assim, um ardor muito quente e eu disse, não, e eles assim, sim, e eu disse, não, e eles assim, então o que então tinha feito? O Luís já tinha avisado ao doutor o que é que eu ia fazer e ele já tinha uma luva com o final agão preparada à minha espera e pronto, o final agão é um creme que queima muito, que é para aquecimento muscular e pronto, já ia e tive que andar a pôr a vaselina para aliviar a dor e nós nesse dia, no dia de jogo, até perdemos 3 a 0 com o Nacional. Ah, porque tu não devias estar lá muito bem, já percebemos. Muito bem, até à hora do jogo isso passou. Ah, muito bem, então não é desculpa. Se tu não fosses jogador de futebol, terias sido arquiteto? Era a coisa que eu mais gostava de ser, se não fosse jogador, sei que era muito complicado com as matemáticas, essas coisas todas, mas se não fosse jogador, se calhar era aí o meu foco, era para ser arquiteto. Isto aqui, ô Ugra, isto aqui que eu te vou dizer não é uma sugestão, se quiseres fazes, se quiseres fazes, mas não é uma sugestão. Tu já pensaste algum dia ir a uma reunião de pais vestido com o fato do Borat? Isto não é sugestão, fazes se quiseres. Eu estou a imaginar os pais das colegas das tuas filhas. Mas ao contrário do género, eu acho que os pais de repente olham para o Ugra e ele está vestido com o fato do Borat, mas como é o Ugra eu penso, ah é o Ugra, é normal. Ou então pensam, ah que eu disse que era para vir assim e eu não vi. Ninguém me mandou o mail, com o briefing. Com o dress code. Exato. Imagina, eu pronto, como tenho estado nos últimos anos sem estar de fora, eu não tenho pelo menos a reunião de pais das minhas filhas mais velhas, vai a mãe delas sempre à reunião ou à avó delas quando a mãe não pode ir porque ela trabalha num hospital. Eu quando ia, já quando ia à reunião, quando estava no Rio Ave, uma pessoa, pronto, a Francisca dizia, que é a minha mais velha, que vai fazer agora 14 anos, dizia, pai, é meu filho, tu és o pai mais novo da sala. Então eu ia às reuniões, uma pessoa usava esse estilo mais calças justinhas, camisas mais compridas ou calças rotas. E eu já tenho brindos há muitos anos e eu chegava lá à reunião, eram os pais, alguns trabalhavam no banco, outros eram advogados, alguns de fatigo. Engravatados. Fala gravata, todos direitinhos e eu lá assim mais desportivo e a Francisca e a Carlota diziam que é fixe ter o pai mais novo da sala. Pronto, então é bom. Mas nunca pensei, mas nunca pensei ir a uma reunião e aliás, eu acho que nem, isso também era a maior loucura que poderia fazer porque as minhas filhas estão num colégio que é a Nossa Senhora da Paz, no Marquês e é um colégio que também tem as irmãs lá e também acho que isso era a maior loucura que poderia fazer. Pronto, mas maturei a ideia. Mas nenhum desafio é difícil para ti, Ucras, estamos contigo, apoiamos-te nessa ideia. Vamos agora a um conjunto de perguntas rápidas, é isso. Posso ser que até as mães e pais de amigos da Francisca e da Carlota comentam muito o Instagram e tudo. Então elas gostam de ver as fotografias. Elas já sabem a figura que sou por isso, não me iam estranhar se isso acontecesse. Olha, vamos a perguntas de resposta rápida agora, damos-te só duas hipóteses e tu tens que escolher uma, está bem? Ok. É a resposta rápida, portanto, segue tu. Sigo eu? Ok. Livros ou jornais? Jornais. Sériis ou filmes? Filmes. Com ou sem álcool? Sem. Não, eu com álcool, eu normal sou assim. Pois? Com álcool acaba no casamento de saia, não é? Se vocês perguntassem à Neuza, ela ia responder. Imagino. Esquecemos dessa. Chama a Neuza. Chama a Neuza aqui. Rock ou reggaeton? Não me esqueci. Rock ou reggaeton? Reggaeton. No quarto ou na sala? Em todo o lado. Em todo o lado. Mas é mesmo. Só tinhas que responder uma, Ucra. Praia ou piscina? No quarto. Praia. Muito bem. Abdominais ou glúteos? Abdominais. Está feito. Está feito. Bem respondido. Rápido. Muito rápido. Sabe o que quer. Muito bem. Ucra. Está fechado. Os abdominais ou glúteos, eu tenho os dois. Por isso, eu que me faço muito agachamento por causa dos joelhos, o glúteo está sempre em dia. Está muito definido. Muito bem. Agora o abdominal, se me esticar um bocadinho na alimentação, lá vai o abdominal. E eles estão lá, só que ficam escondidos. Exatamente. Mas eles estão lá. Fica a definição. Olá, eu sou o Ucra e tenho o glúteo em dia. Exato. Vamos pôr numa t-shirt. Muito bom. Foi o prolongamento do Sport Beleza, Ucra. Muito, muito obrigada. Grande convidado. Grande espécie. Mantem sempre essa alegria. Essa boa disposição, que eu acho que é fixe para quem, pelo menos, acompanha as tuas redes sociais. Acaba por se divertir um bocadinho. Sim. E repitam, vejam muitas vezes este Sport Beleza e o de terça-feira, o episódio completo. Se estiverem a ter um dia mau, de certeza que vai passar a ser bom, porque todo o otimismo e a alegria do Ucra são contagiantes. Obrigada mais uma vez. Beijinhos. Um abraço. Boa sorte para tudo. Um beijinho. Um abraço. E nós... Foi tão bom, tão intenso. Pois é, e como nós costumamos dizer, o que é bom passa depressa, mais uma vez. Exato, diz-se sempre essa. Como se fosses tu que tivesses inventado. Sim. Oh, Filipe, eu acho que o que é bom passa depressa. Sim, eu gosto daquelas pessoas que assumem as frases como se fossem delas. Exato, como se fossem delas. Como eu costumo dizer, sei lá, ai, 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 a minha machadinha. Grão a grão, enxagalinha ao papo. Sim, mas acrescentam sempre antes, como eu costumo dizer, esta que é minha. Como é meu, habitué. Mas pronto, fechámos, não é verdade? Fechámos. Não se esqueçam de participar no Passatempo, se ainda não participaram, lá nos comentários do episódio do tempo regulamentar de terça-feira com o Ucra. Passatempo para ganhar uma camisola autografada pelo Ucra. E vemos-nos na terça-feira para mais um episódio do Desporto Beleza, onde só acontece a beleza do desporto. Tão rápido e tão eficaz. Muito bem. Tchica, tchica. Portem-se bem. Um beijinho, um abraço. Muitos palhaços. Vamos para a geral, diz o Marcos. Já cá estamos na geral. Obrigado, Marcos. Não se esqueçam, não se esqueçam, até me atrapalhei. Não se esqueçam, subscrevam, patronos, likes e muito obrigado por estarem a acompanhar o Suporte Beleza. E sigam o Suporte Beleza. Sigam, 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 sigam.